Tem 18 processos 48.500, 16.10.2011.87 e 63.69.2010.00. Pedido de reconsideração interposto pelas centrais elétricas do Norte do Brasil em face da resolução autorizativa 3.102 de 2011, que autorizou a referida empresa a implantar reforços e instalações de transição sobre sua responsabilidade e estabelecer os correspondentes valores das parcelas da RAP. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Contra a resolução autorizativa 3.102 de 2011, a Eletronorte interpôs recurso no qual alegou que não foram reconhecidos os custos de implantação na subestação Sinop dos necessários módulos de infraestrutura de manobra e barramento DX de barra de 138kV no valor aproximado de R$ 1,5 milhão. Consultada, a SRT opinou pela negativa de provimento ao recurso. É o relatório. Já tem... Bom, preliminar é só para afirmar que o recurso deve ser recebido como pedido de reconsideração. No mérito, estou no item 6. Adosiu a SRT que não cabe o incremento da RAP a ser percebida pela Eletronorte para fim de remunerar os custos de implantação na subestação Sinop dos módulos de infraestrutura de manobra e barramento DX de barra 138kV, assim o fazendo aos argumentos de que o investimento da Eletronorte será reconhecido quando o barramento for de fato utilizado por um módulo de manobra. E a Eletronorte, desde a assinatura do contrato 58 de 2001, recebe receita relativa à subestação Sinop para que comporte 9 módulos de manobra em 230kV, sendo que com a ampliação autorizada na resolução 3.102, esta subestação passará a comportar 6 módulos de manobra e ainda não atinge sua capacidade máxima, não fazendo jus a crescimento de receita. Nesse contexto, conforme apontado pela SRT, em função de não ser necessária a implantação de módulos de infraestrutura de manobra e barramento DX de barra 138kV na atual configuração da subestação Sinop, não é devido a Eletronorte a acréscimo de rápido. Disposto, considerando que o conceito dos processos 48.500.63.69 de 2010 e 161.0 de 2011, voto por conhecer e negar o provimento ao pedido de reconsideração formulado pela Eletronorte em parte da resolução autorizativa 3.102 de 2011. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O aditivo decidiu por conhecer e negar o provimento de reconsideração formulado pela Eletronorte e faça a resolução 3.102 de 2011.